Mãe, não sabia se tera se teca King, sem já guardo na cabeça e teca Perguntou-me o puto, tu deste peca? Quando eu escrevo linhas, códigos que creca Tu 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 Falei, parece tec, name Se és que eu quero saber de ti, tu és quem? Tu queres fama, eu quero vida discreta E vir-te onde o guito se teca Se teca, se teca Junto ao guito, o puto se teca Se teca, se teca Quanto eu vou pegar se teca Se teca, se teca Só não penso que isto é que se teca Se teca A gente não tem jenga Ok, ok, ok Beckham Galatic Beckham Nike Por que eu já não piso o chão Por que eu ando no ar Eu to com concentração Tu 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 estás regular Isto eu cuspi da poção Cuspi bebida do mar Lembro-me a Nossa Senhora Que já não tenho avó cá Vamos a Fátima à noite Disse-me a cota Eu já lançava com a Virgin Antes do contra E tudo que a Santa me dê Não vai para o Tota Claro que não está a conta Mas não compares com o amor pá No caixão, na cova Só o corpo está a levar a copa Os pais são a prova De um amor que há como o God dá Amigalhas e Códia E mioca amazôdia Só que é se fermento Feramente Fiz com o deserto Pérolas dentro Claro que a matéria mente Se disse é que ela vira mente A minha mania Pira ao beat Pus a tinta de mirror Na beat Dica de terra Traçam ao gear Fiz as esferas Esfera ao beat E abre ao tipo Que eu estudei Na lá Não tenhas medo Pra eu agora Só me dizer Na lá Mano eu subi a ctera Seteca King Seja água na cabeça Teca Perguntou-me o puto Tu deste peca Quando eu escrevo linhas Códigos creca Tu 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 Vou para essa tecna Mas sabes que eu quero saber De ti tu és quem? Queres fama Eu que a vida discreta E vir-te onde o gear Seteca 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 A gente não entrem jenga